O mistério, o suspense, a flertar com tais possibilidades é o que dá o ganho ao jogo, é o que dá o dinamismo, a surpresa, o blefe. Isso que é legal dentro de um jogo, dentro de uma dinâmica que vale 1 milhão e 500 mil reais. Agora todos já estão totalmente alertados sobre os riscos que eles estão correndo e podem, de alguma maneira, traçar suas estratégias. É legal quando a pessoa é pega de surpresa, é legal ver aquele olho arregalado, o voto é em mim, ali que vem o quebra-pau, é ali que vem as decepções, justamente com a surpresa. Quando você quebra isso e já estabelece de cara quem é que eles podem votar, quem são as pessoas já pré-determinadas para receberem o voto do líder da semana, que no caso dessa semana é o Rodriguinho, eu acho que perde um pouquinho o dinamismo e perde também a essência do game, que é o BBB raiz. Ó, o Vinícius Vini, Bruno, adoro o seu trabalho como jornalista, te acompanho desde a RedeTV. Saibas que tem um fã português. Olha que chique, um beijo! Depois comenta aqui de onde que você é, que lugar de Portugal que você fala. Obrigado, Vinícius, seja sempre muito bem-vindo aqui. Adoro Portugal, acho um lugar sensacional, terra maravilhosa. Altieres e a Luana Piovani falando mal do BBB e do Dado Dolabella. Você viu? Eu vi! Eu vi, inclusive a gente comentou isso na primeira live. Aliás, Olek, se você tiver o vídeo fácil da Luana, aí a gente já coloca justamente para ilustrar o comentário aqui do nosso telespectador, a Luana Piovani, que a gente sabe que está aparecendo mais que muitos participantes nesse começo de jogo, falando aí com relação ao Dado Dolabella, que nem no jogo está, mas é marido da Vanessa Camargo e ela não supera, a gente sabe que bater é fácil, quem apanhou nunca esquece, essa que é a bem da verdade. Ela volta e volta com esse assunto relacionado à agressão. Ela que, segundo a justiça, porque o Dado Dolabella foi condenado pela justiça, ele não foi condenado por mais ninguém que não seja a justiça, ela volta e diz que realmente ele é um criminoso, ele é um agressor e traz um detalhe importante. Ela fala que o Dado Dolabella bateu até na mãe, empurrou a mãe e a mãe ligou para ela desesperada, quando eles ainda tinham um relacionamento, ligou para a mãe e fala olha, o meu filho me empurrou, deu um tapa nas minhas costas, o que eu faço e tal. Se de fato isso aconteceu é muito grave, né gente? O cara bater na mãe, o cara que encosta a mão na mãe mostra que o cara não tem respeito, não tem empatia por nenhum ser humano. Quem é que encosta, quem é que bate na própria mãe e segundo palavras da própria Luana Piovani, o Dado Dolabella teria feito esse tipo de agressão na dona Pepita, a mãe dele. E também alega que outras quatro mulheres foram vítimas de agressão por parte do Dado Dolabella. Justamente uma escamareira, outras namoradas que ele teve também na vida dele e a própria Luana Piovani, que sacramenta ali, que apanhou do Dado Dolabella e que nada foi feito, que a justiça o condenou, mas ele não ficou preso nem 24 horas depois de todos esses fatos. O Vinícius Vini diz que ele mora em Lisboa e ele é advogado. Legal, querido. O Eronildo Rosa de Menezes. Oi, Bruno, boa tarde. Aila Maria, bem-vindo, Vini. E a Tainá, Matheus Anjo. O Matheus foi anjo? É isso? O Matheus foi anjo? É isso? A gente vai checar essa informação, né? E a Adriane Mota pede o like aqui pra gente. Já temos o vídeo, Olek? Então, bora ver a Luana Piovani soltando aí os cachorros pra cima, até do Rodriguinho. Até do Rodriguinho, que não tem nada a ver com o caso dela, mas como também já teve uma história, um envolvimento aí de agressão a mulheres, ela também detona o Rodriguinho. Solta lá. Vamos lá. Como eu esqueci, caralho, de quando eu falei das agressões lá do criminoso, falar da Ismê, a minha camareira, que teve agressão física grave, porque ela ficou mais de um mês sem trabalhar. E ela tinha, inclusive, direito à indenização financeira, porque ela realmente ficou sem trabalhar. Acho que nunca pagou. Foi condenado, mas nunca teve nada pra fazer. Outra coisa, juntando aí nessa rede criminosa. Eu recebi um telefonema da mãe do criminoso, Dona Pepita. Oi, Dona Pepita, tudo bem? Não sei se a senhora se lembra que a senhora me ligou, eu tava em São Paulo com a minha mãe, a senhora chorava e dizia, ele me empurrou, ele deu um tapa nas minhas costas e me empurrou longe. Me ajuda, ele me empurrou. E eu falei, mas pelo amor de Deus, eu tô em São Paulo. Cadê seu filho mais velho? Nem me lembro o nome mais também do outro lá. Eu falei, liga pro teu filho mais velho, pede ajuda. Ela chorava, dizia que ele tinha dado um tapa nas costas delas e empurrado. Inclusive, eu disse isso numa entrevista que eu dei pra Marília Gabriela milhões de anos atrás. Nunca toquei no assunto, mas agora resolvi tocar. Tá, outra coisa, o outro dedinho. Parece, porque eu não assisto essa merda de programa e nem conheço, assim, esse outro pessoal, que tem outro agressor, né, de mulheres na casa. Outro agressor porque a Vanessa tá lá com essa sombra, com esse encosto. Que é o tal do Tiaguinho, do Rodriguinho, do Tiaguinho, do Tiaguinho. É isso? Que bateu, falou que perdeu o controle, a mulher perdoou e viva o rebanho das mulheres que perdoam, não é mesmo? Eu acho bonito isso. O terceiro dedinho é só pra, assim, abrir um parênteses rápido aqui. Todos esses outros homens bostas que estão aí falando, ai, você tá falando, sei lá, de quem, por causa de traição, você esqueceu que você traiu. Eu quero lembrar algumas coisas porque ninguém tem memória nesse país, não é mesmo? Primeiro que eu não traí, voltei, disse que amo e deitei na mesma cama. Eu traí, sim, o que foi pra mim maravilhoso, me libertei de uma prisão porque no último ano e meio o relacionamento era super tóxico. Não vou aqui dar detalhes, mas quem sabe, sabe. Porém, essa pessoa, ela é muito inteligente. Então, ela evoluiu. Pelo menos, aparentemente, eu acho que ela evoluiu. O que a maioria dos que eu conheci e sugeri que fosse pra terapia, pra evoluir, nunca fizeram. Então, eu acho que esse realmente evoluiu. Mas no último ano e meio, só eu sei o quão tóxico foi e o porquê. Enfim. Mas, voltando à traição, eu traí, voltei e falei, cara, não te quero mais. Sabe por quê? Porque eu sou fiel aos meus princípios. Eu traí porque o relacionamento tava uma merda, eu tava vivendo dentro de uma prisão completamente sufocada. Quando eu vi a possibilidade de liberdade, eu fui e voltei pra dizer tchau. Eu não fiz essa putariazinha de voltar e fingir que amava. Coisa que aconteceu nesse mesmo relacionamento comigo. Mas só vieram me contar depois que eu terminei. Claro, né? Porque o pessoal sabe fazer isso. Do mesmo jeito que depois que eu fui agredida pelo criminoso, as moças vieram me contar que já tinham sido agredidas. Mas eu falei, poxa, mas vem me avisar agora. Tudo bem, vai, deixa pra lá. Então, eu também já tinha sido traída. Mas, alguém voltou pra minha cama, disse que me amava e foi fingindo aquilo, entendeu? Apesar de ter colocado um parzinho de chifre na minha cabeça. Parênteses fechado. Então, a traição foi essa. E foi aos 21 anos de idade, né, pessoal? Eu só namorava, eu não tinha casado, eu não tava na capa da caras, vestida de véu e grinalda. Prometendo mundos e fundos, não é mesmo? Eu tava na época de fazer as coisinhas erradas para aprender, não é mesmo? E aquele pesadelo que eu vinha vivendo fez com que eu tivesse que dar esse grito independência ou morte. E acho que foi muito bom pro Outrem. Porque foi a partir dali que acho que começou o caminho para a evolução. Qual era a outra coisa que eu queria falar? Ah, sim, então eu já derrubei o argumento dos homens bostas que vem falar. Que eu traí. Eu devia ter feito mais. Eu devia ter feito minimamente o que foi feito comigo. Mas é porque eu sempre, graças a Deus, tô muito ocupada com a minha felicidade. Com os meus projetos de vida. Que, aliás, eu tenho muitos. É, pois é. A Luana, eu disse isso na live da manhã, né? A Luana, nitidamente, ela não superou, claro, né? Porque quando você apanha, quando você sente na pele ali a agressão de uma pessoa que tem uma compreensão física muito maior que a sua. Que é um caso de um homem para uma mulher, né? Em 99% dos casos, a mulher não tem condição física de enfrentar um homem. Por isso que é um covarde. Um homem que encosta a mão numa mulher. Porque sabe que ela não tem a menor condição de se defender. E ela apanhou, né? Ela foi agredida, como diz o telespectador aqui. Bruno não fala apanhou, fala foi agredida. Ok, dá na mesma. Apanhou, foi agredida, né? Enfim, é a mesma coisa. E ela não superou porque quem bate esquece e quem apanha não esquece. Agora, ela citar outros atores da Globo, falar da traição de outras pessoas, ela errou, né? Porque não tem nada a ver com a situação dela. E ela relativiza a traição que ela cometeu, né? Quando ela comete a traição contra o Rodrigo Santoro, que a gente lembra muito bem como é que foi esse caso. Aí ela diz que não, né? Que ela era muito jovem, né? Não tem tanto problema assim porque depois ela descobriu que também foi traída e tal. Então fica quieta, fica quieta. Se você não suporta não tocar no assunto com relação ao Dado Dolabella, que foi a pessoa que viveu com você e não pagou pelo crime que ele cometeu, aí ok, eu acho que é um desabafo de uma pessoa que vê a impunidade prevalecer, vê a impunidade, o cara aí está aí, não ficou mais de 24 horas preso. Então realmente, eu acho que ela não suporta e não consegue aguentar os próprios instintos quando ela vê o Dado Dolabella, né? Ou ouve falar do Dado Dolabella em qualquer tipo de situação. Agora citar José Loreto, Cauã Reimond, falar da traição do Rodrigo Santoro, eu acho que ela se perde, eu acho que ela se perde. E falar mal da Globo também, que foi uma emissora que abriu as portas para ela em diversas oportunidades. Quantos programas ela não fez na Globo? Quantas participações em todas as... Tudo aquilo que envolve a Globo no âmbito da dramaturgia e teledramaturgia, quantas vezes ela não fez participações emblemáticas, né? E quantos programas de televisão da Globo ela não esteve? Então falar desse programa bosta, como ela fala ali, de uma forma gratuita, um ataque gratuito, eu acho que não vale. Eu acho que ela deveria concentrar a energia dela no trabalho dela, porque ela é uma brilhante atriz, ela é uma mulher de muito talento, né? Então eu acho que talvez o Dado Dolabella não consiga deixar de falar, ok, agora citar pessoas que ela não tem o menor envolvimento, não tem a menor ligação. Eu acho que realmente ela está perdida nesse sentido, mas eu entendo a revolta dela, né? Porque as mulheres realmente não merecem de nenhuma maneira qualquer tipo de agressão, nem física e nem psicológica, né? Tem muita gente que tortura a mulher, bate na mulher todos os dias, mas não com a mão física, não a porrada, e sim de uma forma psicológica, o que também é abominável, né? O que também é abominável. Ó, a nossa live está chegando ao final aqui, mas deixa eu ler os comentários da galera que chegou agora. A Patrícia Marques, essa Thaís quis lacrar, né? Eu também acho que ela fica um discursinho manjado, ó, e a mulher veste o que ela quiser, né? Lógico que veste o que quiser, é tão manjado isso daí, né? Que é falar o mais do óbvio, né? Falou o óbvio, né? Mas não falou também que a Yasmin Brunet tem que se comportar porque ela está num programa em rede nacional. Repito que a Yasmin Brunet até agora, no meu entendimento, não passou do ponto nas vestimentas dela. Mas o dia que ela passar, tem que ser cobrada também, porque tem criança assistindo o programa, né? Pelo menos ali, tem que manter o mínimo da decência que ela vem mantendo. Ela usa as roupas dela da maneira que ela curte, da maneira que ela se sente melhor, mas também tem que aí, né, se adequar, né, como eu disse, né, aos padrões que são impostos e conhecidos muito bem, né, pela nossa sociedade.